Antes de mais nada, peço que não se enganem e achem que eu achei o jogo ruim, muito pelo contrário, Resident Evil Village pra mim foi um dos melhores jogos até agora lançados esse ano, tanto que eu já estou aí na terceira jogatina, quero patinar ele, vou jogar mais vezes ainda, é um jogo que eu estou zerando muitas vezes seguidas, são poucos jogos que eu consigo fazer isso, que me atraem o suficiente, tá? Mas existem pontos em que eu acharia que Resident Evil Village ficaria ainda melhor se tivesse sido implementado ou se tivesse feito mais ou menos dessa forma, então vamos falar aqui coisas que eu acho que deixaria Resident Evil Village bem melhor do que ele já é, deixando ele mais incrível ainda, coisinhas aí que possivelmente eu mudaria e que seria interessante de ver no jogo, beleza? Então gente, começar o vídeo, se vocês puderem deixar seu like e se inscrever no canal, eu agradeço, e vale lembrar aqui que esse vídeo vai ter spoilers, tá? Então vão ter spoilers aí se você não zerou o jogo ainda, não recomendo assistir por agora, então é isso aqui, puxa o banquete aqui do nosso lado e vambora pro vídeo. Bem, eu não posso deixar de falar de coisas que eu melhoraria se eu não for falar de uma das personagens, da personagem mais icônica de Resident Evil Village, Lady Dimitescu, que basicamente fez todo o marketing da série. Eu entendo que ela foi o primeiro chefe, muita gente achava que ela ia ser mais pra frente e tal, mas isso daí até tudo bem, né, porque de fato a Capcom fez um merchan com ela, porque ela já era planejada pra ser a primeira chefe, só que a Capcom, ela não imaginava que ela faria tanto sucesso assim, né, e por ser a primeira chefe, eles colocaram ela no marketing, que é justamente pra não dar muito spoiler grande do jogo, só que o sucesso foi tanto, né, que é óbvio que a Capcom aproveitou disso pra fazer ela de marketing, só que ela não era planejada pra ser uma figura tão grandiosa na franquia como um todo, tá, ela era pra ser apenas mais um dos lordes, e com isso eu acredito que muita gente se sentiu um pouquinho mais decepcionado com ela. Mas o problema, né, nem é muito em questão quando ela aparece no jogo ou não, e sim no castelo em si, nas mecânicas do castelo em si, relacionada a ela, e também as filhas da Lady Dimitrescu, que são as três vampironas lá dos Mosquito, dos Mosquito da Dengue. Eu acho, né, eu senti um pouquinho de falta de mais interações ali com a Lady Dimitrescu, além dela apenas seguir o nosso personagem, né, ela vai ficar seguindo a gente tipo o Mr. X, só que você não tem realmente uma interação com ela, como você, por exemplo, parar ela por alguns segundos pra você se esquivar e ir por um outro lugar, por exemplo, né, tipo, sei lá, você quer atravessar uma porta que ela tá ali, você tem que esperar ela andar o tempo todo, achar outro caminho pra você entrar naquela porta ou você sair correndo, você não pode pegar e descer bala nela e esperar ela ficar meio que caída por alguns segundos e você ir embora, algo parecido com o Mr. X, ou pelo menos enfrentar ela no castelo e você ter alguma recompensa por conseguir enfrentar ela, mesmo que você gaste muita munição, gaste recursos pra isso, mas que você consiga alguma espécie de recompensa por lutar contra ela em momentos de transição do castelo, eu acho que isso seria bem interessante de se ver. Em geral, eu senti que faltou um pouquinho mais de detalhe e interações com a Lady Dimitrescu, eu acho que é basicamente isso aqui o maior problema. Outra coisa também que eu senti um pouquinho de falta foi precisamente contra as filhas da Dimitrescu, embora você lute com elas em cenários mais ou menos diferentes, é a mesma boss fight, né, são as mesmas irmãs, é a mesma técnica, você precisa expor ela em alguma forma de luz, só que essa exposição é feita de uma forma um pouquinho diferente uma da outra, mas em geral é a mesma boss fight, isso, né, torna um pouquinho chato e eu achava que seria interessante a gente ter coisas um pouco diferentes entre essas irmãs, e tudo bem a gente derrotar ela com os freitos de luz, mas por exemplo, elas terem alguma segunda fase, alguma mutação, por exemplo, sei lá, crescesse um bagulho esquisito, um olho esquisito como o Resident Evil gosta de colocar olho, por exemplo, só um exemplo, né, ela teria tipo uma espécie de segunda fase as lutas e essa segunda fase entre elas fosse algo diferente, que cada irmã tivesse um negocinho único, sabe, isso aí ia ser interessante e ia tornar a boss fight mais marcante, porque você nem lembra qual irmã é qual, porque elas são estritamente idênticas, as lutas são idênticas, então é uma lutinha também, né, eu sei que é uma espécie de mini-chefe, mas que poderia, ao meu ponto de vista, ser um pouquinho mais trabalhada, aí, isso daria até um tempinho, um pouquinho, você sentiria que você passou um tempinho a mais no castelo e que você teve detalhes um pouco mais ali bem explorados, essa aí é uma coisinha que eu acho que seria interessante se estivesse no jogo. Agora, seguindo, né, vamos pro próximo Lord, que é a Benevento, e basicamente, né, a Benevento é uma das áreas mais assustadoras do jogo, na minha opinião, muita gente aí se espantou com a área, porque muita gente tava hypado na Dimitrescu, né, e quando chegou nessa área, falou, cara, que legal, essa área é muito maneira, né, só que, o grande problema é que essa área, ela é algo extremamente curto, quando você tá meio que assustado, envolvido, com o fetinho do mal do Zé Graça correndo atrás de você, e quando você acha que vai ficar mais assustador ainda, acaba, sabe, você pega o elevador, vai embora, e simplesmente você vai enfrentar a bonequinha lá em cima, que já é algo mais tranquilo. Seria muito mais interessante a gente ter mais tempo, sei lá, resolver o puzzle, aparecer o bebê, entrei no elevador, mano, o elevador quebrou, entrei no outro lugar, e aí eu tenho que resolver coisas pra sair daquele outro lugar, com o bebê atrás de mim, sendo que eu não conheço aquele lugar inicialmente, nossa, isso daria uma tensão muito louca, sabe, porque o jogo te dá aquela tensão, assim, quando aquele bebezinho aparece falando, blá 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 blá, né, gugu dadá, você fica nervoso, só que esse nervoso passa muito rápido, não dá tempo nem de você digerir a situação, você fala, meu Deus, cara, isso aqui tá tenso, hein, amigo, não, acabou, você só respira aliviado e foi, sabe, você não fica com aquele receio de que, será que ele vai voltar, será que vai aparecer de novo aqui, não, eu senti muita falta disso, eu gostei muito da área Benevento, mas eu achei que poderia ter um pouquinho mais de extensão, uma aranha nova com esse bebê atrás da gente, pra gente passar mal, né, e realmente ficar com medo desse bebezinho aí do capirotio, mas não, não teve, quando acabou eu falei, pô, será que vai acabar por aqui, e eu subi, tudo iluminadinho, e falei, é, acabou, né, e infelizmente eu achei que poderia ser um pouquinho mais bem aproveitável, essa área aí do bebê, um pouco mais extensa, pra gente ter a atenção um pouco mais estendida, a atenção é muito curta, ela vai embora muito rápido. Outra coisa que eu senti falta foi o fato de você poder atirar as pernas ali dos monstros, e elas, pum, desmembrar, soltar, e eles ficarem se arrastando, né, isso aí acontecia em vários jogos da franquia, e, nossa, eu senti bastante falta disso, podia ter, ia ser bem interessante, né, você poder atrasar alguns inimigos atirando na perna deles, eles ficarem se arrastando em cima de você, eu entendo que a questão do mofo do jogo, ela te dá poderes regenerativos bem altos, mas ainda assim, eu acho que seria um detalhe interessante, por mais que depois, sei lá, o inimigo se colasse, igual o Ethan faz, e se regenerasse depois de um tempo, mas que fosse o suficiente pra atrasar eles, né, no Village você até pode atirar na perna dos inimigos, isso faz um efeito deles, às vezes, caírem no chão, tombarem, né, e ficarem ali com a mão no chão, ou, às vezes, se atirar, dependendo com a escopeta, eles vão, voam um pouco pra trás e caem, só que, ainda assim, não é aquele detalhe, né, você tá tipo com a escopeta, mané, no pezito, e não fez nada, o cara só foi jogado pra trás, é meio esquisito, né, eu senti falta disso, e seria interessante ver esse detalhezinho aí nos monstrinhos, se você pudesse fazer, até porque, né, se você não te desmembrar, você não atrasa os inimigos de uma forma eficaz, então, às vezes, não vale a pena você gastar munição apenas pra fazer eles cair e passar por eles, em muitos casos, vale mais a pena você derrotar um inimigo mesmo, né, então, acaba que tira toda essa emoção de você não derrotar, deixar o bicho lá se rastejando, feliz da vida, né, e passar direto, e é um detalhe, né, que eu acho que é interessante, né, você tá te tirando com um negócio que dá um dano suficiente, gente, você consegue estourar, né, os lobisomens ali na cabeça, de boa, mas na perna não dá, vai entender. E por último, uma coisinha que eu não curti tanto lá no Village, foi a luta contra o Heisenberg, eu achei ele um personagem muito da hora, mas eu acho a post-fight dele muito fantasiosa, tá, eu entendo que ele controla metal, é uma parada já meio esquisita, só que, tá, isso aí é explicado, mas daria pra fazer uma luta um pouco menos exagerada, assim, uma luta, essa luta é meio sinthrow, sabe, é meio esquisita, você pega o carrinho, ele joga você pra cima, você vai com o carrinho, e ó, pum, estoura o negócio, é muito, muito engraçado essa luta, ela não me atrai tanto, eu acho que você poderia lutar com ele numa área mais obscura, fechada, com ele usando os poderes ali de metal, e você tendo que, de alguma forma, lidar com isso, seria interessante, mas aquele carrinho ali, ele não me compra muito, eu não curto muito o design do Heisenberg, podia ser algo melhor, mas, é isso aí que tem pro almoço, né, ele pra mim, inclusive, foi uma das lutas de chefes, a luta de chefes que eu menos gostei, no geral, mas que é um personagem que eu gostei bastante, só a luta dele pra mim, que eu, realmente, eu não curti tanto, assim, eu acharia que uma luta um pouco mais tensa, um pouco mais obscura ali, do que um negócio mais fantasioso, assim, seria mais bem-vindo, na minha opinião. E, meus queridos, esse aqui é o que eu acho que poderia ser melhor no Resident Evil Village, lembrando que esse vídeo aqui é minha opinião, você pode deixar a sua, você pode até não concordar comigo, sinta-se à vontade. Eu fico por aqui, então, um grande beijo, um grande abraço, é nóis, beijo no popô, e fui!